de uma ocorrência, olha Maico, pelo que eu vi das primeiras informações, o faro policial, o faro policial para descobrir a princípio numa abordagem de rotina, opa, aí tem coisa, o que que tinha? O Maico conta pra gente, Maicon Costa, informação ao vivo é contigo, boa noite. Olá Zanotto, ótima noite pra você e a todos ligados aqui no Alerta, uma grande apreensão de armas aqui na BR-101. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um veículo com placas de São Paulo, trafegando na BR-101, fez a abordagem desse veículo e ao conversar com o motorista, sentiu uma atitude suspeita, ele ficou muito nervoso, não soube dar explicações sobre a viagem. Esse veículo saiu de Maringá, no Paraná, e tinha destruído em Florianópolis, a nossa capital. E aí a polícia fez uma revista bem minuciosa no veículo e no painel encontrou muitas armas. Esse material todo estava escondido num fundo falso. E olha só o que foi encontrado, a polícia conseguiu apreender um fuzil da República Tcheca, três pistolas austríacas, uma pistola da Croácia, uma pistola argentina e uma pistola brasileira. Além disso, carregadores, rádios comunicadores e mais de 500. O condutor do veículo, um homem de 31 anos, que não tem passagens criminais, foi conduzido à delegacia de polícia e agora vai ter que explicar como que essas armas estavam ali, para onde elas iriam, já que ele ficou bem nervoso na abordagem e não deu informações nenhuma sobre essa viagem, saindo de Maringá com destino a Florianópolis. Zanotto. Ele não teve nada de auxílio de cão farejador, não. O policial mesmo. Ah, vou para lá, vou para cá, já ficou nervoso. Aí fez a revista e percebeu esse compartimento, né, onde ele conseguiu armazenar todas essas armas e agora a apreensão da PRF. Maicon Costa, mais alguma informação por hoje? Por hoje é isso, mas daqui a pouco no ND Notícias a gente tem uma notícia boa aqui de Joinville. Nós vamos falar sobre os jogos...